Ame quem te ama, quem tudo faz pra não te perder Ame quem te ama, quem nunca mais irá te esquecer Oh, se você me deixar, meu coração vai parar e eu vou morrer Oh meu amor, não faça assim, volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim, por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Oh, se quem te ama, quer ser feliz, não é porque a felicidade E o paraíso está em você Oh, se você me deixar, meu coração vai parar e eu vou morrer Oh meu amor, não faça assim, volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim, por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Oh meu amor, te amo assim, volte pra mim, não me faça sofrer Oh, se você me deixar, meu coração vai parar e eu vou morrer Oh meu amor Oh meu amor, não faça assim, volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim, por dentro de mim chego a tremer Oh meu amor, não faça assim, volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, não faça sofrer Oh meu amor, me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim, por dentro de mim chego a tremer Tchau, tchau.